Música Fibirá 210, é um desafio interestadual, São Paulo vs Distrito Federal e é uma hora de desempate Tá um a um, certo mano, então é o terceiro confronto da história entre Apolo e Balota Ae Tem f framed Toma, toma, não! Toma, toma, toma Caralho Toma, toma, toma Toma, toma Calma, calma, calma! Caralho! Você é diferente porque é um cusão Quando rima não passa informação Na verdade o rap é como se fosse uma matemática Você só subtrai, não passa rap de visão Aê, maluco sem maldade pra mim Você vai ficar tomando um pau na batalha inteira Já que você nunca vai mandar uma rima que vai ser ligeira Ei, fala que é rap de subtração Meu parceiro, eu mato o teu argumento Porque na quebra os cara que não soma Já sumiram há muito tempo Certo, você entende, fi? Por isso que hoje eu mostro que faço a visão Ei, vou chegando representando agora Você vê que já até faz uma geração Já sumiram há muito tempo Os que vacilaram já não tão aqui Por isso que a conta não é subtrair Acontece sobre mata quem vai trair Sem maldade é isso que eu tô falando Mas no rap eu nunca subtraio Meu nível A que mano só cresce Ele vai pro céu e eu nunca caio Ei, ei, fala sobre mata quem vai trair Meu parceiro, para, para Na real eu vou deixar viver Deixa que a vida cuida desses cara Entendeu, mano? Por isso hoje eu mostro que não tô sozinho É, não vou parar o caminho de ninguém Só vou seguir minha estrada e fazer meu caminho Vai fazer seu caminho Mas com certeza com esse tipo de MC eu fico puto Na verdade você que é falsa é povinho Depois dessa batalha eu falo Até tu brutus Porque só assim que cê mata alguém Como se fosse a história lá do Cesar Mas isso aí cê nem conhece Por isso que pra matar esse MC, meu mano Eu não faço uma reza Não, não, eu vou matar meu parceiro Ainda mais se fosse trairagem Por isso eu mostro que hoje Na tua mente cê tá de viagem Entendeu, mano? Como que hoje eu já tô fazendo aqui na batida Eu tô fazendo hip hop pra você ouvir E pra você, rap é vida Plum, 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 plum Grande final da BBA 210 Apolo ataca Balota responde Vocês ouviram, vocês captaram Sem fã clubismo Analisem as rimas E votem Votem Pro Galera Votou no Apolo Terminou Começa Viva 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 Você quer assim? Viva 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 ! Viva Riva Riva se tu olha essa cultura com meu aonde essa cultura grita hip 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 bem tão demorou que eu chego pra passar visão se é no beat do Amile eu vou com rap a milhão você percebe como que eu faço que nesse momento na tua mente invadindo é um milhão de argumento um milhão de argumento mas todos eles são futas argumento sem embasamento torna algo inúteis Mas cê sabe que, sendo um rima, falo até de trairagem Marca preferida é Lacoste, só manja de crocodilagem Não vou vir na crocodilagem, meu parça Mas cê sabe que hoje eu passo hip hop raça E cê entende, mano, por isso essa é minha tese E aí, cê vai vendo como no rap cê confere No rap eu confiro o quê? Mano, você tá ligado que agora a polo vai causando sua morte Na verdade, seu verso foi nada forte Você tentou me atacar e responder, mas cê só mandou suporte Mano, sem modagem, a polo já vai fatiando esse cara no meio Com a levada que você percebeu Mas cê tá ligado que eu nem sou o Flamengo Mas pode ir pra que o bonde do Apolo tá sem freio Demorou, mano, o bonde tem freio Mas você saiu do trilho Caralho, Mikezinho, é tal pai, tal filho Só vai mandar acelerada, mas danada Cê sabe que eu cheguei, matam sem flipada Eu mando acelerada, eu mando flipada Eu mando rima, tenho caminhada Já ganhei várias bateras na sua quebrada Você só fala e não arruma nada Que adianta ficar criticando, não fazer um trampo e não trapa também Mas cê, maldade, cê lembra que a zima que eu passo Com certeza vai sempre além Demorou, mano, mas cê vai vendo como que eu tô fazendo freestyle Calma, cheguei na tua quebra agora E uma batalha ontem foi na trave Cê vê, por isso que eu mantenho o flow Se a de ontem foi na trave Com certa mira que hoje eu marco o gol Mas lembra que lá em Brasília O Apolo venceu Em uma tarde na GF E em uma noite no Museu É assim que eu faço a zima Cê entendeu Que Apolo bateu Você se fudeu Você tá ligado E você perdeu É nóis Palmas aí, família Palmas e palmas Parabéns aos dois MC, certo? Balota atacou Apolo respondeu Eu quero saber Quem levou esse segundo round? Bora lá, bora lá Participem, hein, Jani Apolo, o grande campeão da BNA nos anos 2010 Palmas, uma salva de palmas A GF 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 Valeu, tá ligado É, mano E aí, primeira vez? Não, sai daí, mano Parabéns, 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 parabéns Parabéns, porra Minha vez, primeira vez A GF Antes de eu só fumar na Blunt Antes de eu só fumar na Blunt Vem de baixo, bitch, agora eu tô grande Ela me quer de troféu na instante Ando me sentindo um cantor de funk A bunda dela é uma moda gigante Uma hora ela desce Outra hora ela sobe Digituz, digituz, digituz Faço dinheiro pro hobby